Por aí eu tão dizendo coisas que maltratam a gente O mineiro abre a boca pra falar o mais somente Pra defender o dinheiro eu me sinto competente Vou falar direito aberto, o mineiro é boa gente Quem fala mal de mineiro considero um demente Quem fala mal de mineiro considero um demente Estes coitados só sabem Bater com a língua nos dentes Vou provar neste momento Que o mineiro é boa, gente A união dos primeiros É mais forte que corrente No momento necessário Todos eles são valentes Mineiro trabalha quieto E o progresso vai à frente Vou falar neste momento Que o mineiro é boa, gente Mineiro são educados É bastante inteligente Foi no estado de Minas Quem teve mais coincidente Pois grande nome da história Santos do Moetiradentes Por aí vocês já sabem Que o mineiro é boa, gente É bastante inteligente Que o mineiro é boa, gente Que o mineiro é boa, gente É muito inteligente Legenda Adriana Zanotto